1 tiro, 1 tiro, 1 tiro os 2 de dentro 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 capa de 60 no outro de dentro pegou o de fora assim tá bom boa puta 6, 1 por 1, tá? ah não, mas você não deu capa, você deu peito dei capa, dei capa cadê o cara que tava aqui? tem moeda aí? ah neg, não furou dois tropas, velho eu tenho, eu vou salvar lá